Festas e Eventos TV Um oferecimento de NET O Mundo é dos NETs E agora nós vamos ter o privilégio de acompanhar os 15 anos de Marcela Nages Eu tenho certeza que será uma festa inesquecível 15 anos, uma data especial para todas as meninas que não pode passar em branco Foi pensando assim que os pais de Marcela resolveram realizar o sonho da filha Ter uma grande festa no dia do seu aniversário A festa de Marcela que aconteceu no Buffet Gramé Teve direito a valsa dos 15 anos Parabéns animado E amigos, muitos amigos Para completar a emoção, a aniversariante recebeu uma homenagem das melhores amigas Que a deixou emocionada Não esperava nada disso, nem um pouco, nem um pouco São várias pessoas sem sua função E você não imagina, você não acredita que é com você Que é por sua causa, que é pra você Todo mundo espera, todo mundo tem um sonho Não é todo mundo que realiza E eu realizei o meu sonho, de fazer os 15 anos Gostei de tudo As pessoas, todo mundo que veio, compareceu Tudo Minha mãe fez tudo por mim, tudo, tudo Meus pais, tudo, tudo, tudo Estou adorando a festa, ficou muito legal Fiquei muito nervosa no começo, né Mas ficou super legal, todo mundo falou que ficou super legal E eu também amei, ficou lindo O pai de Marcela diz estar satisfeito de ter realizado o sonho da filha Todo pai, toda mãe, quer proporcionar isso pra filha, né Eu acho que é uma data muito importante Os 15 anos é uma data significativa E o pai fica feliz Ela idealizou quase tudo que aconteceu aqui E foi uma coisa de vontade dela, né As músicas, a decoração A decoração da festa teve um toque especial Foi assinada pelo decorador Marcelo Franquelo Com a temática indiana, a brilhantou ainda mais a noite E deixou a mãe da aniversariante contente com a festa É muito importante, principalmente pra mamãe Fazer uns 15 anos e uma filha É muito gratificante você poder proporcionar isso Porque é uma data que você vai lembrar pro resto da sua vida A festa tá cara dela, né Que é uma festa que a gente propôs diferente A partir dos convites a gente distribuiu uma tatuagem A entrada da festa E o motivo indiano também É uma proposta diferente de 15 anos, né Que foi, eu acredito, que foi bem aceita pelos jovens Nós tivemos a ajuda do Marcelo, né Do Marcelo Francesco Que tá conosco e teve algumas ideias que trouxe pra gente Nós tivemos a oportunidade de realizar o clipe Onde podemos mostrar o clipe Desde o nascimento dela Até a data de hoje com as amigas Então cada passagem, uma lembrança Cada lembrança, uma emoção Pessoas que já foram Pessoas que estão aí É muito legal Festas e Eventos TV Seu evento acontece aqui E aí E aí E aí